A interoperabilidade das maquininhas na hora de pagar com vale alimentação ou vale refeição é uma das novidades na modernização do programa de alimentação do trabalhador. Entenda, agora no Cashless. É, e em meio a esse cenário de debate, né, tem que entender o que de fato apareceu no decreto. E realmente, o PAT, né, o programa de benefício associado, ele já existe há mais de quatro décadas. É porque realmente ele foi considerado que ele estava defasado, que ele precisava ser modernizado. E aí essa discussão começou em 2021, quando ele começou a passar, né, pra aprimorar, pra modernizar, entrar bastante essa lógica de competição, até porque a gente viu o resultado positivo que isso teve, né, no mercado de cartões, quando abriu lá atrás, em 2013, que as pessoas chegavam nas lojas e perguntavam Ah, avisa o Master. E aí tinha que nem sempre aceitava, né, passou a não ter mais essa dinâmica. Hoje em dia, no mercado de benefícios, ainda tem um pouco isso de não necessariamente você chegar no lugar e aceitar o cartão que o seu RH te deu. Então a lógica de interoperabilidade seria um pouco replicar, né, esse efeito positivo que teve no de cartão, é da onde vem. E essas discussões começaram em 2021, trouxeram alguns estudos, né, de que outros, aí já mais pra portabilidade, de que as outras portabilidades têm uma recepção positiva do público. Então o estudo que foi feito pela Datafolha em novembro do ano passado, que 95% daqueles que fizeram portabilidade de salário e 79% dos que fizeram portabilidade de crédito estavam satisfeitos com o procedimento. Então começou em 2021 essa discussão de como modernizar o PAT, de como tentar replicar essas experiências de sucesso que aconteceram no mercado de cartões, dos arranjos abertos, de trazer isso também para os arranjos que eram fechados. Mas o que meio, né, desde 2021, o que que de fato passou para o decreto, né, o que que mudou para o trabalhador a partir disso. A primeira parte que mais chama atenção é, de fato, a transferência do crédito integral na portabilidade. Então esse movimento aí de que o trabalhador tem o direito de demandar sem custo nenhum a possibilidade de que todo o saldo, a possibilidade de que todo o saldo seja movimentado, né, transferido para um novo cartão sem prejuízo para ele. A segunda ponto de destaque, assim, é que essa opção precisa ser do trabalhador, né, existe a previsão no decreto de que a mudança pode passar, pode ser alvo de acordo coletivo, né, então passar pelo crivo de sindicatos, mas existe no decreto estabelecido essa questão da importância da opção do trabalhador, então que o funcionário é o detentor da opção de mudança, ele não pode ser cobrado por essa escolha, o contato é realizado diretamente com a empresa do cartão, vai ser no mesmo formato do que é a portabilidade salarial hoje. Um outro ponto importante no decreto foi a questão do cashback. Existia uma discussão muito grande, uma preocupação de que se tivesse a possibilidade de cashback, você ia distorcer o objetivo de ser um benefício voltado para especificamente alimentação. Então, o cashback não pode ser feito, então está lá no decreto que nenhuma empresa pode ofertar ao consumidor um programa de recompensa em que ele receba de volta em dinheiro o que ele gastar com alimentação. E a outra parte que ficou, né, estabelecida no decreto é justamente a interoperabilidade entre arranjos abertos e fechados. De novo, né, foi muito reforçado nessa parte o quanto isso pode representar de benefício, então a Associação Brasileira de Empresas de Benefícios ao Trabalhador, ABBT, eles fizeram, né, um levantamento de que tem hoje cerca de 600 mil estabelecimentos credenciados, né, nas redes de fornecedores de ticket e a maioria opera em arranjos fechados. Com o arranjo aberto, eles estimam que esse número possa saltar para de 3 a 4 milhões de restaurantes que passariam a aceitar, né, vale-refeição. Então, para o trabalhador tem, né, essa expectativa de que interoperabilidade... Não. Interoperabilidade. Traga essa facilidade de acesso, não ter mais esse drama de não aceitar especificamente o cartão que ela tem. E um outro ponto que chamou bastante atenção no decreto foi a determinação da regulamentação pelo Banco Central. No normativo, o documento dá ao Ministério do Trabalho o poder de definir como que a portabilidade vai ser implementada, mas transfere para o CMN a responsabilidade de regulamentar as empresas de benefício, né, como já é feito com as empresas que participam do Sistema de Pagamentos Brasileiro, né, do SPB. Esses foram os principais pontos-chave, né, acho que o que mais tem ainda abertura de discussão é a questão da portabilidade mesmo, né, por mais que já esteja no decreto, ainda é a que levanta mais debate no mercado. A questão do cashback também tem um debate, mas já ali já está estabelecido, né, de que não vai poder ter essa questão de não descaracterizar o benefício. Mas, via de regra, o que está desenhado, que tem de importante, são esses pontos e uma expectativa muito grande de replicar o sucesso do que aconteceu com a abertura de mercado de cartões, principalmente nessa frente de interoperabilidade, de aumentar a competição, de permitir uma redução das taxas, né, que é o que você falou, varia hoje entre 7% a 13%. Existe a expectativa de que possa chegar perto de 2%. Então, é ver mais ou menos como isso vai ser uma vez que começa a valer, né, uma vez que é implementado, até porque a MP anterior adiava para 2024, 2024 agora vai começar a valer, então tem uma expectativa sobre como que vai ser essa parte da implementação, mas uma expectativa positiva de que para o trabalhador isso signifique um acesso facilitado, né, o maior número de lugares onde ela possa usar o benefício e uma menor dificuldade de encontrar ali um que aceite o que ele tem, né, que na verdade isso deixa de ser um problema que nem deixou de ser para os cartões. Mas, a ver, o decreto é super recente, né, do dia 31 de agosto ainda tem bastante desdobramento para acontecer. Mas, de qualquer forma, o decreto foi colocado, a gente tem que ver quais vão ser os desdobramentos e a gente vai fazer isso, então vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vai. Clica, valeu!